Pronto galera, já explicando pra vocês aqui nessa situação, vou mostrar pra vocês agora como você consegue backlinks. Galera, existe vários lugares que você consegue backlinks, existe site de vendas de backlinks, tá vendo? Backlinks para o seu site, você pesquisa aqui, existe um site muito forte em backlinks, que é o Minha Imprensa, se eu não me engano, é muito bom de backlinks, porém, backlink é caro, galera, cada backlink aí, básico, tu vai pagar 200 reais pra cima, tá? Pra aumentar um ponto de autoridade. Por isso que vocês do curso, unicamente vocês do curso, tem a oportunidade de adquirir backlink comigo e com o Wanderson aí. A gente tem mais de 20 backlinks aí pra vocês, com autoridade, que vão deixar seu site com pelo menos 15 de autoridade. E a gente vende esses backlinks por apenas 200 reais, os backlinks totais, não é cada um, tá? 200 reais você vai ganhar 15 de autoridade. Beleza galera, valeu!